A CIDADE NO BRASIL 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 Estar dirigencia E o mesmo, se sa a o te bezo Parce que o mesmo, depi pastor, anu tende Toumbé na peche a, la benicot Ki mare, se sa a o bezo No creyon okasyon, ou pastor benicot Ki mare, epi den kote ki mare, pata ben Limite, den kote ki mare, qui pat Den kote, kou benediksyon, passei vou lantre la dan Epi pastor, senti Poukou, ki sa pastor Fê, pastor Relé ou apre medi La marie ou, un paté O mariage la, me dapre istoa mou Kite te témoin, pasteur célébre O mariage la, glou na su Pou la honte, pou respect L'église la, et t'i n'a que la Où, j'ai mariem, mariem, mariem Da missionnea, mes amis, tout Votre mare, pasteur marie Célébre mariage la, a glou Na su, la prêche La criée, la priée, la criée Pasteur fê, mariage, avek l'orgueil Joussa, se bat mariage Se ton enteurement Ebi, mes amis Sa fi s'enpasse nan la vil Sa fi s'enpasse nan la vil Jusk'aprezan nan la vil Li fèr au mouye 607 p'tit poumessuyen Mengele depi soupour Mye a l'apasse mize La p'manje baton Lèk la kite l'église Li nan iményasyon Fi kraché sou li Kraché sou li nan la ru Lèk la pati Kite la timouyo Mye metèl le yon nan kai Finalman Li vil malam Fèk ou mi a lè Mes ami fi a passe Mizele, passe, misel, passe Jusk'aprezan nan pas Mizele Mwè kou mi a loup Loup ki kote la Vi a vil metèl Mèm l'ékol si moun doa kai Lèk la lèk la Li viv nan Sien kai Mizele, panol Mizele, mesi a mè moun boab Je m'pene Pakon si mesi a loup Mousi sile la Paskè mi dédan Mouvelle d'une déinfecte Moun bon Fi a mè moun lout bon Kou na sak vin basse Fi a goumé Finalman L'ablite toujou Mèk ou n'a loup Pomp nan mè Li mèk kompè la palè L'antibou moun pip Se kompè O prisyo Adi tel moun malak Malak, malak, malak Sa avin vete Kou na kote l'passon Pomp nan Se kom si souflie N'a blamè N'ibote Ki sa kose De voaman ri Ki vep nou te soulie Soumè E pa vre Madame nan douè Fè ki sa Soumè De voaman ri Ki sa bib la mante Pou maria Fè pou madame Nikounia René Yon moun ki te poson Kestyon ta le ya Kom Jezu René l'egliza Li bay tèt li pou l'egliza Este yon gason Ka bay tèt li pou yotuyé Pou madame li La pè avè pou Absolument Eme se la bib kop Valéry E bon pari N'en Ya soupa pre Pou moun ri Nan plas madame Ou pokou rème madame Al pou yè Pou rème madame Bounjou lè ni ou maté E se sak fèl di Nan pè avè chapit 3 Verset 7 Bonjou bè ni oui Nan ki sa nouye lanou Nan devoy Om yo Ki sa gason Kèye pou l'fè pou madame li Rème madame li Nan rème Ki so jwèn Ou vèn support Ou vèn tolérans Ou vèn apresyasyon Ou vèn loré moun moun Pake so pa fè pou li Si ya te ge pou l'soumè Me di sa gason Ou vèn pou l'fè Rème Loré moun moun Wap protejè L'oré mè l Esko wap kite l'grangou Eme mat di Tout gason De pou fancho Pabay kòp Nan ka lò Son ipokrite Ou pa beswen Abriye Ou pokou rème madame Loré mè madame N'en pot sal fè ya Wap padone l Paskou rème l Nou pa l'ban kèsyon Wip konè Wap support el Paskou rème l Si madame Ou vèn loré Al foun bagay So al goun Mè bel kase tèt ou moun La polista vèn yon Pren madame Pou pètè nan gada vi Wap pare tata ke mari Wap di metem nan plas madame Na Se sa kfe le pot frape Se pa madame Kal ouvri Se marie kal ouvri Ou la pou protéje fia Fia se bè Dou libreté Pou ki sa fia dwe Pou ki sa fise a gauche Li marie la doat Sa se yon sin de Proteksyon Pou ki sa se marie A kouche devon kabon nan Paskè n'en pot sal gè Se ou pou deson avon N'en pot frape Se marie A supose paret Pou lwè kye sa Se sa kfe Nou marie Pado kite madame Wap kan achete kredi Si gen pou prete Se ou pou al prete Si gen pou al fè viet job Se ou pou al fè viet job Wap kout manje nan kay la Paskè ou rene madame Nou pap kite Wap do kite moun betizak Madame ou Bandeve noue Kou mi marie Kite madame yo dwe Moun ap jwè madame yo boul ajan Wou pou kousansi Wou pou wou ge kè Bon diap chè chè Marie a douwe Mante Pou l bay madame Ni manje Si nou tout nan kay la Pou yon Sou kon sel Sankou da chtombe Mèt nan fè madame Mèm mèm Mèche bi a tè doujou Mè se sa la bit di Mè se pa moun di lme zani Se sa la bit di Ou yi Se sa la bit di Kè Mèm mè Nou pou kou kamarie Mè si Mèm mèm Ou kè chè chè Ou pou kè chè chè Pi a tè Mèm mè Kite madame Ou kè chè pi a tè Ou pa kè sens De responsabilite Gade La vi a du Tout moun ap degajé Ou yap chè chè Pa vre Se pou tout d'as O kon e mèm Le madame Ou nan koumese Ou la bébé Se pou tout d'as O kon e si Madame Ou an travay Se ou la bébé Oui Kat nan pig la Pouwe ki sa Bon dieu te di D'as Ou an Wap travay Ak swè nan mou Nan fong manje Madame Nange pou l'fè Petit Pou l'pouse Petit Avek an pil Loule Avek an pil Tranché Ba chan mwè Ki kote Bon dieu te di Bou fi travay Bou l'pros Le kay Fi a gè Bou l'chita Nan kay La bou l'pros Na proveb 31 Nan proveb 31 Ou pali Nan proveb 31 Kote Salomo Ap pale Alop Siste Li Tye kuri 31e chapit La Nou Parable Ou ap Kote Ote Ap E Kuri Kalite D'une Bonne Fem Bon i Fisa Tou Jwa Travay Me Kote La Kote La Ferrad Pou l'parer Fretu La Fonse Rye bagay Bon dieu benoui Li ka plante legume Li ka fonse Rye bagay Me Gye gros Travay Ki pa Bou fi a Kason Chita La Kale Fia Bou Rye Toute Nuit Toute Jounen Non Non Fia Pa Gye gros Pou sa Bon dieu Kreyye Fia Pou l'ede Kason Me Bon dieu Pa Kreyye Fia Pou Kason Chita Pou la Dormi Tou Jounen Pou Fia Pou Mache La Bou Rye Pou 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 Jounen Kailan Non Gye grane Kason Kapab Travay Nou Kanten Nou Nan Foye Pou Nou Viv Bon Je Benoui Paske Edukasyo Ti Moun Yon De Bon Benou Tou Lè De Se Vre Se Zon Sa Mari Kapab Gye Emploi Me Gye Garçon Tou Chita Chital Pou Madam Ni A Fet Komers Ni Tou Mou Foye Anko Di Babon Ou Dwe Travay Bon De Ben Nino Garçon Ou Dwe Reme Madam Pren Sou Fia Bal Encadrement Bal Support Fet Kanten Bwant 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 Amen Nan Reme O Ge Pou Madam Nan Wafel Ti Suprise Tout Tan Bal Ti Nong Gate As Te Ti Fleur Kote Pou Li Gye Gye Kso Par Jamp Fè Kwe Madam Yo Kontan Gye Kso Tou Jwash Te Rad Bwomet Yo Bel Mayo Bel Jeans Bel Tenis Gye Kso Par Jamp Kon Abiyye Madam Yo Wash Te Rad Bwomet Sou Madam No Lagel Li Meme Kap Prevene Nan Pepe Tout Tan Af Che Che T Gye Bwomet Sous Nan Son De Fwa Bwomari As Te Rad Bwomet Madam You Mari Supose Kone Kikou Le Madam Nire 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 Mari Ou Dwe Ach Te Kulot Bwomet Sous Madam Oui E Se Bwou Entre Non Choban Ach Félisitou Ach Dwe Savon Madam Bwomari Dwe Pan Fwe Madam Bwomari Fler Amen Libere Se O Pou Ach Tel Bwou Fia Mem Lê Libre Nan Kobli Lab Ach Te Oui Milo So Ti Lou Sache Bay Madam Nan Vlop Pe Bal Lê Lê Tad Nire Twa Grêne Sa Nire O Dess Sa Bwomari E Bi La Conten Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não.